É mais ou menos isso. Não, super bacana, eu acho que as pessoas que estão começando a investir agora, ouvindo a sua história, vão com certeza lembrar dessas lições que você deixou. Foram duas tentativas bem mal sucedidas na Bolsa, antes de você realmente pegar, vamos dizer, a manha do negócio. A Bolsa não é um negócio que se aprende de um dia para o outro como ganhar dinheiro. Eu acho que vale a pena, eu vou passar aqui um outro slide do Lírio, que ele tem, que é a performance do fundo desde 1998, que eu acho que é um número, né Lírio? É impressionante. Eu não sei quanto vai ser elegido para a turma aí, mas o resumo dessa história é o seguinte, está ali em cima, esse fundo que chama Geração Lepar, começou em setembro de 1998, portanto, há 23 anos, fez agora em setembro. Então, naquela época, uma cota era um real, e para quem não se lembrar, o real também valia um... O dólar. O dólar valia um real, né? Então, vamos dizer, só para ter uma referência em dólar, estamos falando que a cota era um real que equivalia na época, em agosto, setembro de 1998. Depois teve uma crise asiática, sei lá. A desvalorização foi logo em janeiro de 1999. Enfim, teve crises e crises, vamos ter mais. Então, um real naquela época vale, eu tenho aqui dados que o grande Selmo fez aí para mim, de setembro de 1991, para exatamente fechar 23 anos. Então, essa cota, aquele um real vale, valeu em setembro desse ano, 141 reais. É só 14 mil por cento de performance, é isso? Já valeu 169, já deu uma queda, e depois disso caiu mais um pouquinho, enfim. Mas, faz parte. Então, a rentabilidade é 14 mil por cento, mas isso é uma falácia, né? Tem que olhar a rentabilidade anual, né? A rentabilidade anual equivale, seria a mesma coisa que você receber esse valor 24 por cento ao ano, todo ano, sem falha, né? Então, teve anos aí, evidentemente, em 99 subiu 140 por cento, teve, você pegar 2008, a crise de 2008, caiu 38. Enfim, teve aí várias emoções, não faltaram, né? Tanto para o bem, como para o mal. E as emoções não vão acabar, né? A gente estava, por exemplo, conversando agora antes do painel, um dos grandes acertos seus recentes é Braskem, né? No setor petroquímico, por acaso hoje teve uma performance ruim, mas, enfim, a performance da ação esse ano, nesses últimos meses, foi espetacular. E aí, só para poder encerrar e você falar um pouquinho da Inova, dado que a gente está falando de Braskem, setor petroquímico, como está o negócio da Inova, porque, de certa forma, é uma embalagem, é um pouco, dá um pouco de sentimento da atividade econômica, assim. Como é que está a Inova hoje? É, que bom que você citou Braskem, né? Na verdade, aí foi uma análise minha, é o mercado desde julho, agosto do ano passado, o mercado de consumo de petroquímicos mundial explodiu, sabe? O uso de máscaras, o uso de delivery de comida, delivery de produtos, fez com que o consumo de plástico, além dos usos normais, entrassem essas novas utilizações. Então, eu fiz uma posição grande de Braskem, porque eu tinha informação da minha empresa que nós estávamos operando a pleno, apesar da pandemia que estava por aí, né? Então, foi uma oportunidade que ninguém me falou, uma conclusão que eu tive, e fiz uma posição importante nessa companhia. Que ela soltou o balanço ontem, o mercado ganhou 3,5 bi, mas o mercado não gostou, hoje está castigando ela com 10% de queda, né? Não sei o que o pessoal esperava, mas a companhia está valendo 2,1 bi, 2 gerações de caixa ou 3 lucros, né? Todo mundo acha que vai cair. Na verdade, o uso petroquímico seria maior se não faltasse chips. Muito carro hoje está deixando de ser produzido, porque há uma crise mundial de chips que, imagina-se que vai ser resolvida só em 2023. As previsões por aí, né? Então, tem, estaria melhor se não tivesse esse problema. Mas, e para entrar em novos negócios petroquímicos, precisa de 3 a 4 anos. Então, quem está, está. Quem não está, vai começar a ver se o mercado permanecer alto, vai começar a investir e vai levar uns 3, 4 anos para começar a colher. Com referência à companhia que eu dirijo, da qual compramos da Petrobras em 2014, num negócio totalmente ilícito, tanto assim que não precisei ir para Curitiba, num momento, né? E nem vou ir, né? É uma... Aliás, põe no currículo que não fez... Interessante. Mas, enfim, a companhia, este ano aqui, ela está faturando o dobro do ano passado. Sem lançamento de novos produtos. Quer dizer, nós estamos, evidentemente, vendendo volumes um pouco maiores, mas, o que aconteceu foram que os preços das commodities petroquímicas, elas praticamente dobraram um dólar. E aí, Obrigado.